Este será o fim de semana mais longo do ano, é que o horário de verão acaba a meia-noite de hoje. Moradores de alguns estados brasileiros têm que atrasar o relógio em uma hora. Portanto, a gente vai poder dormir mais um pouquinho, né? Como sempre, o horário de verão divide opiniões. Uns amam, outros odeiam. Mas neste ano, o pessoal está meio confuso por causa da crise hídrica. De um lado, o país economiza energia. De outro, a conta de luz fica mais cara. Muita gente reduziu o consumo para colaborar com a campanha, mas ao mesmo tempo levou um susto com o valor da tarifa. É um alívio para muita gente. Terrível para mim poder trabalhar nesse horário. Levanto cansado, desgastado, com sono. Estou doido para terminar. Altero o relógio biológico da pessoa e a gente descansa menos e eu estou louca que termine ele. Mas nem todo mundo reprova o horário de verão. Alguns pensam até que ele deveria ser estendido. O dia dura mais. Eu acho que dá para aproveitar, além do gasto menor de energia também. Eu acho que a gente estava precisando estender isso aí mais um tempo. Além de ser muito bonito o horário de verão. O dia ficou muito mais bonito. Provavelmente, vamos ter crise de energia e ele deveria ser estendido por mais uns 15 dias. O horário de verão serve para economizar energia. Com o aproveitamento da luz natural dos dias mais longos, começou em 18 de outubro de 2014 e termina a meia-noite deste domingo. O horário de verão, no começo, é ruim. Demora para acostumar. Agora, quando a gente costuma, aí termina, né? Desde janeiro deste ano, as contas de energia receberam uma taxa extra. É o sistema de bandeiras, que cobra R$ 3,00 a cada 100 kW consumidos. Com o fim do horário de verão e lâmpadas acesas por mais tempo, as contas tendem a ficar mais caras. O economista alerta. Reajuste de energia elétrica não para no próprio reajuste, porque como nós temos energia elétrica em tudo que a gente faz, ele vai bater em outras coisas também. Então, tem um efeito cascata, um efeito dominó muito grande. Segundo a CEMIG, de outubro para cá, a economia de energia foi suficiente para abastecer uma cidade do porte de Belo Horizonte por nove dias. Ah, e vale lembrar que é preciso acertar o relógio direitinho para não perder passagens de ônibus e de aviões de hoje para amanhã, hein? E vale lembrar que é preciso acertar o relógio direitinho para amanhã.